Sempre desde quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu sempre busquei a finalização, entendeu? Assim como no meu dia a dia também eu procuro levar a finalização, entendeu? Como resolver os meus problemas, entendeu? Quando eu tô lutando, os meus pontos surgem de acordo com a busca da minha finalização durante a luta. Eu procuro buscar a finalização desde o início da luta e tem luta que eu não consigo finalizar, mas eu encaixei vários golpes no cara, entendeu? Então eu acho que isso é importante também, você botar a cabeça pra pegar, entendeu? Pra conseguir acabar a luta o mais rápido possível. E em busca da finalização você acaba fazendo outros movimentos, entendeu? E isso que muda, eu acho, o jiu-jitsu, deixa o jiu-jitsu mais moderno e mais bonito. O jiu-jitsu é arte suave, entendeu? Aquilo que vocês viram é uma coisa solta e você tem que saber fazer a força na hora certa. É diferente você ser um cara forte e ser um cara de pressão. E criar, entendeu? Porque o jiu-jitsu é uma arte que você pode pegar ela nas suas mãos e fazer o que você quiser, entendeu?